Música Senhor, quando lembro do meu passado Recordo como fui errado Vivi em total perdição Recordo que eu tinha vida como um passarinho E vi um lar sem termino Encristecido em meu coração Senhor, foi num momento tão angustiado Que eu estava tão desesperado E sem saber que caminho segui E foi neste momento que eu fui segurado Por tuas mãos é que fui sustentado E hoje posso mesmo até sorrir Obrigado Senhor Jesus Cristo Obrigado Jesus Salvador Obrigado meu Senhor bendito Tu és a fonte do eterno amor Obrigado por me amparar E dar alento ao meu coração Obrigado por me abrigar Meio profundo do teu coração E foi neste momento que eu fui segurado Por tuas mãos é que fui sustentado E hoje posso mesmo até sorrir E hoje posso mesmo até sorrir Obrigado meu Senhor Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Salvador Obrigado meu Senhor bendito Tu és a fonte do eterno amor Obrigado por me amparar E dar alento ao meu coração Obrigado por me abrigar E aí sente o profundo do meu coração Obrigado meu Senhor bendito Obrigado meu Senhor bendito